Música Vamos lá, conversar um pouquinho Pode ficar ali? Isso, pronto, pode sentar Pode agora Muito bem Professor Ladina, por que você resolveu se dedicar à história do Mário Schemberg? Bom, o Mário Schemberg tem uma história muito interessante Ele é um personagem multifacetado Que fez muita coisa na vida dele Essencialmente ele era um físico de renome Mas ao mesmo tempo era político militante E também era crítico de arte e pacifista Ele dedicou a vida basicamente para essas quatro coisas Eu conheci muito jovem Que ele dava muita palestra Para a militância do partido Sempre falando a respeito de paz Banimento de armas Era um erudito Tinha uma cultura muito vasta E ele conseguia falar de tudo Eu acho que o capítulo Que eu falo da atuação dele na Assembleia Legislativa É uma demonstração cabal disso E eu fui aluna dele na universidade Eu sou física Tinha uma admiração profunda Sim, muito grande E aí A Elsa Eisenberg Já tinha o centro Mário Schemberg lá na ECA Nos anos 80 E a Melian Burger Saudosa Melian Burger Estava compilando toda a obra dela Espalhada em várias revistas científicas Desde quando ele começou a escrever A publicar Por volta de 37 Estão aqui os dois alentados Volumes da obra dele Devem estar aqui em cima Depois pode-se ver E faltava essa coisa dele como um militante Que não era um simples militante Era um homem de muita erudição Que abraça a militância num partido clandestino em 35 No entanto Como dizia o saudoso também Gil do Marçal Brandão O PCB tinha duas almas Uma alma civilista Institucional Parlamentarista E dialética E outra Golpista Tenentista Insurrecional Insurrecional Ai meu Deus Insurrecional E o Schemberg Com certeza Sempre foi Da alma Civilista Parlamentarista Institucional E ele tinha Muito clara Antes da Criação da ONU Da carta da ONU A questão dos direitos humanos Quer dizer Ele era um estudioso Da revolução francesa E a revolução francesa Também tinha essas duas almas Tinha o Marat Tinha Mas por outro lado O Robespierre Mas do outro lado Tinha o pessoal Que era A favor do parlamento A favor Da democracia Quer dizer Ele sempre teve Esse viés E ele foi uma pessoa Que de certa maneira Foi duplamente Marginalizada Por um lado Ele era perseguido Pela repressão Pela polícia E por outro lado Durante todo O período Do stalinismo Ele também tinha Um respeito Obsequioso Vamos dizer assim Da direção nacional Mas que era muito Stalinista E não queria vê-lo De perto Porque ele criticava E questionava Tudo Então Ele é um personagem Muito Muito Singular Porque Ele convive A vida inteira E milita Num partido Clandestino Um homem de renome Que Enfim Não Não precisava disso Vamos dizer assim E ele Ele é uma pessoa Que tem uma Personalidade muito Complexa Porque Essas atividades Não tem Estranque Não tem Estruturas estanques Elas estão Correlacionadas O cientista E o político Estão juntos Estão muito juntos Porque Ele já tinha Essa visão Que hoje É mais ou menos Aceita por todos Mas já nos anos 40 Ele entendia Que o Para que o Brasil Se desenvolvesse Era importante A pesquisa científica Ele teve um papel Muito grande Embora O projeto Tenha Sido encaminhado Pelo Caio Prado Júnior Que era o líder Da bancada Em 47 Ele teve um papel Fundamental Na criação Da FAPESP Ele E foi Contra Todos os outros Professores Catedráticos Do Instituto de Física Que achavam Que a revolução Científica Viria Pela 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 Física nuclear Ele dizia Que não Que a revolução Científica Viria Mas Pela Eletrônica Pelos Semicondutores Embora Ele não fosse Especialista Em física Da matéria Condensada Ele Se Engajou Para conseguir Verba E montar O laboratório De baixas Temperaturas No instituto Quer dizer Ele Tinha uma visão Assim Do que seria Uma educação No país A importância Das universidades Ele teve uma Como é que se diz Uma Experiência Muito grande De estar fora Do Brasil Na sua juventude Quando o partido Decide Fazer o levante De 35 Eu não sei Se é conhecido Isso Embora No livro Do Dallas A respeito Dos comunistas Ele diz Isso explicitamente O estado De São Paulo O regional Do partido No estado De São Paulo Era contra E São Paulo Não participou Do levante E o que nós Não sabemos É se ele Decidiu Sair para se aprimorar Como cientista Ou Se foi Uma Decisão Do partido Aqui em São Paulo De tirar ele Para ele não Isso Porque Ele Entra no partido Em 33 E na base Já estavam Câmara Ferreira Noé Guerta Assim De gente conhecida Elia Chaves Neto E Então O Adolfo Roitman E Ele Não se envolve No levante Ele vai embora Com o Occhialini Para a Itália Para trabalhar Com o Fermi Aí o Fermi Vai buscar O prêmio Nobel Em 38 Na Suécia E não volta Para a Itália Fascista Aí ele vai trabalhar Com o Linus Pauli Na Suíça Volta para o Brasil Fica muito pouco Tempo aqui E vai trabalhar Em Princeton Com o Chandransekar E o Gamow E convive Numa atmosfera Que estavam Todos os Emigrados Europeus Em Princeton Inclusive Einstein Ele não trabalhou Diretamente com Einstein Mas conviveu Nesse meio Então Ele já volta Assim Com uma experiência E um renome Internacional Muito grande Um prestígio Muito grande Quando Depois da Redemocratização Ele vai Para Para a Assembleia Legislativa Quer dizer Claro Ele trata De questões Conjunturais Inclusive Quando o Dutra Assume Na época Da Guerra Fria E começa O cerceamento Das liberdades Democráticas Ele Ele denuncia Esse cerceamento Que Mal tinha sido Aprovada A Constituição De 46 Já estavam Violando A Constituição Um decreto Que praticamente Proibia Greves E ele Denuncia Isso Mas em determinados Momentos Muito interessantes Naquele momento Houve uma discussão Por exemplo Sobre a lei Orçamentária E tributária E ele Ao discutir Isso Ele mostra A erudição O conhecimento Histórico Dele Que como físico Não necessariamente Ele tinha que ter E ele Começa Falando Do que Significa O parlamento E como ele surge Na Inglaterra Justamente Para fiscalizar O executivo Na questão Dos impostos E que no Brasil Os parlamentos Se recusam A exercer Esse papel E você coloca Tudo isso Isso E aí Ele começa Também A criticar Muitos impostos Indiretos Que é uma coisa Que está em pauta Até hoje Sim E ele Ele lembra Que a revolução Francesa Surge em parte Pela revolta Que os camponeses Tinham Por causa Dos impostos Escorchantes A que eles Eram submetidos Enquanto A nobreza Não pagava Impostos Então ele Sempre vai buscar Algo histórico Para mostrar Que isso pode ocorrer Em outras partes Quer dizer Ele dava Verdadeiras aulas De história No período Ele ficou Por pouco tempo Porque ele Ele foi eleito Suplente E ele assumiu O cargo Quando houve A eleição municipal E um deputado Foi eleito Prefeito Prefeito Exato Então ele ficou Uns 50 60 dias Na assembleia E ele consegue Na assembleia Fazer Toda essa riqueza Então mesmo Quando vai Se discute Uma questão conjuntural Mas que está Em pauta Até hoje Ele dá Uma aula De história Mostrando Como as coisas Surgem Você fala aqui Também sobre O período Da ditadura militar Que ele viveu Também Claro O que foi importante Naquele período Naquele período Bom Primeiro Que as grandes Cabeças da USP Foram decepadas Nós na física Perdemos O Schembe E o E o Tchondo Mas foi o Fernando Henrique Que a Alza Berkoll Paul Paul Singe Todas as Eudebrando O Eudebrando Já tinha sido Decepado Pela segunda vez Porque ele foi Demitido Em 64 E aí Em 68 Quando Havia Uma impressão Que as coisas Tinham sossegado Ele volta E tem o AI-5 E vem o AI-5 Então O Eudebrando O Ernei O Thomas Mack O Michel Rabinovitch O Luiz Reis Esse povo O Isaías Raul Já tinha sido Demitido Em A Rout E o Vitor Lussensweig Mas então E a atuação dele Naquela época Então Aí Bom Para começar Ele não pôde mais Pesquisar Não podia nem pisar Na universidade Perdeu contato Com os alunos E Aí Inclusive Ele começou A Ter uma atuação Maior Como crítico De arte Mas Ele Também A partir de 75 Quando os militares Firmaram O acordo Nuclear Com os alemães Ele foi Extremamente Crítico Por várias Razões Mas Muitas Dessas razões Eram Colocadas Por outras Pessoas Quem participou Disso Também Foi o Godenberger Menezes Bernardo Kuczynski Enfim Várias Outras Pessoas Só que Ele Eu acho Que Pela Experiência Que ele tinha De luta Pela paz Desde 48 Ele ia Mais a fundo Coisas E ele Olha O primeiro artigo Pacifista dele Ele escreve Um ensaio Para a revista Clima Em 43 Em que ele fala Sobre o futuro Das nações unidas As nações unidas Na época Eram os aliados Porque a ONU Ainda não tinha sido Criada Então Um grupo De aliados Quer dizer A França Estados Unidos Inglaterra E a União Soviética Eram conhecidos Como as nações unidas Então em 43 Ele publica um artigo Sobre o futuro Das nações unidas E é um artigo Não é nem um artigo É um ensaio Que é multifolder Você pode Desdobrá-lo E pensar Em várias coisas E ele publica É o primeiro artigo Pacifista Que ele escreve Já em Talvez tenha escrito Em 42 Mas foi publicado Na revista Clima Em 43 Depois eu achei Mais dois artigos Dele já em plena Guerra Fria Em 1950 Com a guerra Da Coreia E tal E aí ele já é Muito enfático Na questão Do banimento Das armas nucleares Ele participa Da reunião Dos intelectuais De Wrocław Em 48 Porque a bomba atômica Mas os horrores Na Europa Criaram uma verdadeira Comoção entre os intelectuais E foi convocada Uma reunião Na Polônia Em Wrocław Em 48 E ele vai Para essa reunião E em seguida Em 49 É fundado O Conselho Mundial da Paz Ele participa Ativamente Das reuniões Durante Esse período Todo Até ele voltar Para o Brasil Em 53 Então Essa dimensão Dele Da luta Pela Paz Vai muito Além Da dimensão Da maioria Das pessoas Que lutavam Pela Paz No Brasil Que era uma coisa Assim Meio Digamos Superficial Sim Porque Nós não tivemos Nenhuma guerra Depois da guerra Do Paraguai E está tudo Explicitado Aqui Você colocou Todos esses artigos Do livro Bem, Dina Obrigado Pela entrevista Obrigado Pela convite Parabéns Pelo trabalho Reunido Aqui Estamos Pela 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 Tela Pela 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 Legenda Adriana Zanotto